Eu quero saber como é que é o coração de mãe, de atacante, quando temos aí decisões pela frente. O Atlético agora tem mais um jogo contra o Vasco na Copa do Brasil e na sequência vem uma Libertadores, né? O Paulinho voltou para o futebol brasileiro agora, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro no ano passado. Como é que é o coração de mãe nesse momento? Ah, aí eu viro torcedora. Mas assim, a gente está muito confiante. Ele, então, está muito confiante de chegar nessas finais e dar o melhor para o Atlético. E a gente vai chegar lá, eu tenho certeza. Aqui em Ita de Fora, como é que vive tudo isso também? Você como mãe também de um atacante importante, que muita gente deposita muita esperança de conquistar títulos importantes pelo Atlético. É, gente, assim, como mãe eu sofro, choro também. Eu tenho essa casca, assim, eu sou dura, mas assim, é difícil, né? Porque existem as críticas, críticas estão às vezes infundadas, porque não é só fazer gol. Ei, galera, não é só fazer gol. Eu ia te perguntar isso também. Tem muita gente que pega no pé do Paulinho. Pô, o Paulinho perde gol demais, o Paulinho erra gol. Como é que você vê tudo isso? Vou falar uma coisa para você. Eu não sei se você já leu o livro do Michael Jordan. Ele diz que para ele acertar uma sexta, ele errava 30. Então, assim, ele é um dos maiores atletas mundiais. Então, o erro faz parte. Sabe por que os atletas, eles são atletas e homens, ou mulheres. Eles não são biônicos. Mas o mais importante dentro do futebol, ou dentro de qualquer esporte coletivo, é realmente o posicionamento e o que você faz para o teu coletivo. E às vezes ele pode ter errado um gol, mas ele começou uma jogada de um gol, ele defendeu. Eu já vi o Paulinho atacante e eu já vi o Paulinho cheirar a bola na linha debaixo da trave. Então, assim, se isso não é ajudar, eu não sei mais o que é. Como que é a conversa? Quando acontece isso, ele também, como você disse, ele é ser humano, não é máquina. Como é que ele chega em casa, ele fica chateado, ele se cobra muito. Como é que é a conversa de mãe? Nessa hora ele quer um cafuné, quer uma conversa mais de perto. Como é que acontece? Ele se cobra demais. Ele não quer cafuné, não. O Paulinho sai do jogo já assistindo os melhores momentos dele. Ele sai da arena ou de qualquer outro estádio já assistindo os melhores momentos e o jogo como um todo. Ele chega em casa e a primeira coisa que ele faz é colocar o jogo para assistir. Ele assiste aquele jogo até o próximo, quando eles vão sentar para falar do jogo que vai vir. Ele há todas as jogadas, o que errou, quem errou, o que era para fazer, qual foi a orientação que o Milito deu e por que aquilo ali não deu certo, ele faz tudo isso, ele é essa pessoa. Ele vive para o futebol, ele faz aquilo porque ele ama. Não é por nada nem por ninguém, é por amor à profissão que ele tem.